Martins, que pelo exercício que realizou, não sei se passa diretamente para primeiro, mas poderá acontecer. Vamos ver. Isso será então o que todos aguardamos. Mosnick, o primeiro qualificado da final, ele que tem um reportório de medalhas de ouro em Taças do Mundo, fantástico. Uma exibição... E vejam a altura do despegue. Bem executado. Ele que inventou exatamente este catcher com meias voltas. Está não, é um exercício que executa, não é? Exatamente. Essas meias voltas foi ele que as introduziu, que acabou por relançar um despegue que foi inventado nos anos 80 e que toda a gente começou outra vez a utilizá-lo. Muito bem executado. Ele para já está com uma prestação para primeiro lugar. Ele que se tinha qualificado em primeira, um ginasta muito alto, uma vantagem típica deste aparelho. Mosnick. E vamos à saída e a colar. Diretamente para o primeiro lugar, Pedro Almeida. Com certeza. Não temos qualquer dúvida. Ainda poderá ser batido pelo Micolac. Mas, à partida, as coisas estão favoráveis. Quer o brasileiro, quer o Micolac, ainda terão a sua palavra a dizer. Sim, ainda temos o Micolac e o Barreto a competir. O Micolac sem com possibilidade de disputar. Na barra fixa, vamos ver o que fazem. E claro que neste momento estamos todos expectantes para perceber que nota é atribuída a Ana Filipe Martins. Eu aposto, no primeiro lugar, ainda faltam ginastas, naturalmente. Sim, pela vossa reação, de Ana Abrantes e Pedro Almeida, percebi que com o exercício que Filipe fez. Sim, não foi tão bem quanto na qualificação, na parte de execução, mas vamos ver. Mas pensamos que será suficiente. Até porque a segunda classificada não teve uma prestação tão conseguida. A ginasta... Ana Filipe Martins, se saltar para o primeiro lugar, quer dizer que Zóia Lima sai das medalhas. Sim, isso é provável. Pelas minhas contas. Exatamente. Vamos ver o que acontece. Entretanto, deliciamos com as repetições desse exercício. Muito bem conseguido pelo Mocnik. Exatamente. A Croácia colou autenticamente ao chão. O ABS funcionou, bem se pode dizer. 12, 875. Sabem o que é que isto quer dizer? Primeiro lugar para já, primeiro lugar para já. Vocês tinham razão. Ana Filipe Martins está no primeiro lugar. Quer isto dizer que Portugal, que hoje a conquistou, uma medalha de bronze. E ontem com Ana Filipe Martins.